Fala aí pessoal, a todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crespim, sejam todos bem-vindos. Hoje, 5 de maio de 2024, é, chuvinha boa nesse momento, em Pintadas, Nordeste da Bahia, pessoal. Como vocês podem ver aí nas imagens, as águas descendo aí nas biqueiras, né, biqueira da telha, Nordeste da Bahia, que está chovendo muito, gente. Como falei para vocês, essa é a cidade de Pintadas, no Nordeste da Bahia. Acompanhe o vídeo aí pessoal. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo.